Dá uma olhada no tanque de guerra que é esse animal aqui, ó. A nossa raça, eu acho que a primeira raça que chegou no Brasil é essa raça aí, pessoal, a raça caracu. É uma das raças mais rústicas que a gente tem aqui no Brasil. Foram animais trazidos pelos portugueses e pelos espanhóis lá da Península Ibérica, lá perto do Mar Báltico. Logo no descobrimento do Brasil, é essa raça aí que foi a responsável em oferecer carne, leite, transporte, couro para as pessoas que desbravaram o Brasil há mais de 1.500 anos atrás, né? Gado espetacular, produzido em parceria com o nosso grande Almir da Capitar Agrobusiness, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Está na tela, meu amigo Rage. Verdade, Mauro. Como podemos ver, Mauro, o caracu vem numa evolução constante, né? É uma raça, como você bem falou aí, ela é das raças, a primeira, né? Foi a nossa primeira raça a ser introduzida aqui, o primeiro europeu a ser introduzido aqui no continente. Ficou por muito tempo ainda parada aí, mas vem num crescente desenvolvimento. E assim, a padronização desse lote impressiona, né? O racial muito padronizado e o acabamento, Mauro, também 100%. Acabamento espetacular, toda ela oferecendo carne de primeira, que é o compromisso, né? Nosso compromisso aqui com a Bahia, a unidade subir a régua, a gente está sempre podendo oferecer uma carne de primeira qualidade. E em busca disso é que a gente tem esse grande parceiro aí no oeste, que é a Capitar, né? Almi, a gente vem estreitando essa parceria para poder estar oferecendo animais nessa qualidade aí, uma carne de primeira aqui para todo o estado da Bahia. É, para quem pensava que a raça caracu era uma raça difícil de colocar carne, colocar gordura, o melhoramento genético desse animal aqui evoluiu tanto que é comum já você ver esse tipo de animal sendo abatido com 25 arrobas de peso, pessoal. E não está errado, não, esse caractere escrito aí na sua tela foi exatamente o que foi aferido no gancho da unidade Friboi, aí de Tapetinga. 25 arrobas, 375 quilos de carcaça. É claro que com a ferramenta do confinamento, né? E pelo excepcional trabalho desenvolvido pelo pessoal da Capitar, né, Raje? É, impressiona, morou assim como... São 25 arrobas e uma uniformidade de acabamento impressionante. Você... Todos os animais deram realmente aí a gordura de 3 a 4 milímetros, bem padronizado, né? Conforme o racial, foi também o acabamento. Então isso é que impressionou bastante e surpreendeu, porque ofereceu realmente a boiada, ofereceu uma carne de primeira qualidade. Maravilha. Um abraço, meu amigo Antônio Coutinho, para o André Gustavo de Botucatu, para o Glaucimar Souza lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, para o Eduardo Barreto de São Cristóvão, Sergipe. Ele falou que ele adora ver o Giro do Boi destacar o Nordeste brasileiro. Esse Nordeste é uma terra querida, gente. Você vê o Nordeste, eu tive uma reportagem esses dias lá, em pleno sertão pernambucano, o pessoal produzindo uma uva tipo exportação. Falta um pouquinho de água só, mas conseguindo água, produz o que é uma beleza. Agora está chovendo bastante no Nordeste. Só na pecuária de corte, o rebanho nordestino já superou a marca de 30 milhões de cabeças. Eu sempre vou destacar aqui o trabalho fenomenal dos nossos amigos sertanejos, dos nossos amigos nordestinos. Um abraço para o Lucas Monteiro também, da Fazenda Santana, Tabapuã TMP, lá de São Sebastião, Minas Gerais. Para o Alaor também de Uberlândia. Para o Hermes Vargas, lá do Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão. Ei, manda um chimarrão para a gente aí, meu amigo Hermes. E também para o Joinville Filgueiras Barbosa, lá da minha querida cidade de Goiânia. Assim como o meu amigo Arão, de Padre Bernardo Goiás, todo mundo de queixo caído. Com o peso, meu amigo Rage, desse caracu, dessa boiada caracu, 25 arrobas. Quem diria onde a gente ia chegar com essa nossa pecuária, hein? Pois é, Mauro. Mauro... Pois não, Rage. Sim, então, Mauro, até estando aí, realmente, assim, essa vocação do Nordeste para a pecuária, e não só para a pecuária, é afirmar aí a sua impressão e dizer, realmente, assim, que a gente tem notado, está aí a olhos vistos, né, a evolução do Nordeste. Em todos os setores, tanto na fruticultura, na agricultura, como na pecuária, a gente sente, realmente, que com a tecnologia, com a chegada da tecnologia, o produtor é muito receptivo, né? Ele já havia sofrido, e com esses anos todos, de seca e de condições adversas, mas ele tem buscado a tecnologia e a evolução na pecuária e em todos os segmentos que o agro no Nordeste é impressionante. Tenho certeza que a pecuária do Nordeste, ela vai ser referência, ela vai ser ponta aí, né? Porque vem uma evolução muito grande. É verdade, já é, viu? 28 de novembro, estou me perguntando aqui, a etapa do Circuito Nelore, que vai acontecer lá em Tapetinga, na Bahia. Está todo mundo convidado, tem muito tempo para a gente divulgar, aproveita e faça sua inscrição. Raja, meu patrão, obrigado, forte abraço para você e até a próxima. E aí